Ô, chão, cê é louco agora que eu tô de black, viado! Ô, cê não acredita, cachorro! Eu consegui voltar com a minha mina, rapaz! Minha mina nem me queria mais, cachorro! Olhava pra mim e falava, mó mulambento, tio, sabe nem se arrumar! Cê tá apaixonado, hein? Viado, cheguei de peixe ontem! Ela já falou, mano, vamos voltar agora, tio! Tio, eu tava no rolê, mano, tava logo de black e blue, cheguei lá... Ai, a mina te furou, a mina te furou, né? Nossa! Perdeu o bebê, viado? Nossa, língua com língua! Enroscou, pelo menos? A liga tá amarrada! Juntos? Caramba, cê tá pegando uma dupla! Ah, viado, toca, toca, toca! Pega o pé também agora! Cê é louco, viado! Chama! Ô, papai! Ei, japonês! E aí, cachorro, tá suave? Ah, não tem maria, chama esse bagulho aqui! Nossa senhora! Não, eu só vou pôr no meu aquário! Quanto é aqui? Quatro mil? Não, quatro! Quatro mina que eu passei o rodo! Viado, você tava pegando o Sérgio ontem? Que eu vi um cara... Cê é louco, louco! Pera, o que? Calma aí, calma aí! Pegou a mina, pegou... Ih, pegou o Sérgio! Pegou o Sérgio! O Sérgio lá, cabelão! Vai, Jão! Descou lá! Quatro mina, parceiro! Não, não vi não! Pegou o Sérgio, irmão! Aí, cê pegou o Sérgio lá! Descolei, meu irmão! Ele falou que ficou com o Manu do Pescoção lá, parceiro! É louco! Se eu descolar, que foi você! Vamos ver a ideia do que tá acontecendo, viado! Esses dias aí, mano! Tá ligado? Cê viu o Sonic? Cê tá mal triste! Não, parceiro! Mas eu vejo ele passando com aqueles bagulho velho dele, não vai conseguir nada, não! Ele não tem estilo, né, parceiro? Ó, a roupa dele já tá mofando! Cê não vê, parceiro? Esbarro as manchas! Vamos fazer a doação pra ele, que dá ajuda a ele! Oxe! Vamos, parceiro! Vamos parecer as fleck! Olha ele vira ali todo cabrisbato! Olha ele lá! Olha ele lá! Ixi, com a roupa toda véia! Falei! Falei! Só anda assim! Tô comendo um mato! Tô comendo um mato aqui! Os caras é a maior chave! Eu tô com... Olha a vida! No barro, na merda! Eu vou colar nesses caras, ver qual que é a fita, de onde que é a fonte! Vixe, olha o boidão aí! Isso aí, na moral! Papo de terriça já foi, irmão! Vixe, loucão, se eu tirar esse mato aqui! Vixe, cara tá comendo um mato, já! Qual foi, loucão? O que acontece, viado? Fala aí pra nós! Ô, pai, cê tá usando a camisa toda malfada, tio! Vixe, ele se abriu! Deixa ele falar! Deixa ele falar o que tá acontecendo com ele, irmão! Fala pra nós aí, que o que tá acontecendo com você! Fala aí pra nós! Fala aí pra nós! O que acontece, viado? Tô pegando ninguém, mano! Sério mesmo, velho? Ixi, virou o BV de novo! Aí, parça, na moral, tem uma mina novata aí, cuzão! Gato, hein, irmão! Cê é louco? Cê acha que ela vai querer eu comer no mato, fedendo a mijo? Rapaz, chega nas ideias, irmão! Quem sabe, né, parceiro? Ô, parça, é louco, mano! Chega na mina! Se você não constar, nós vai ganhar o seu jeito de chegar na mina ali! Ela tá ali no canto, parceiro! Chega lá, nós vai ver essa abordagem, nós vai falar que o pai tá melhorando! Tá ali atrás do poste ali, cuzão! Você acha que eu pego? Lógico! Ali, parça! Com o maior bafão de esgoto mesmo! Dá nada, parça, elas gostam dos bato, elas gostam do burger! Não, elas gostam dos pés rapados mesmo! Mas se ela me desmerecer? Não, se ela desmerecer, não vai fazer o esquema da hora! Cê vai pegar, irmão! Cê vai pegar, irmão! Cê volta aqui, viado, pra não trocar umas ideias da hora! É isso mesmo, irmão! É isso mesmo! É isso mesmo! Tenho certeza, confio no cara! Ai, caramba, mano! Ficou sincero! Ai! Troca as concursões, quer ajuda? Oi! Quer ajuda nas costas? Ajuda no que? Ajuda no que? Ai, tô coxando aqui! Quer ajuda? Ai, isso aí é um pouco estranho, né? Eu achei estranho! Sério? Mas o que que teve errado comigo? Não sei! Me fala! Não sei! Isso aí é estranho! Zuado! Cabe as minhas amigas, mãe! Ei, dá uma atenção pra mim! Eu gostei de você! Escovou os dentes hoje? Então... Não! Não! Mas é isso! Tá mó cheirosa, pô! Tô! Dá uma oportunidade pro pai! Você é estranho! Você é estranho! Mano, os caras falaram, mano, brata na bebezinha ali que ela vai gostar de tu! Eu falei, o que? Aquela ali eles é! Não! Não gosto de gente assim, não! Sério? Não! Mas nem sem ninguém ver assim! Nem sem ninguém ver! Que estranho! Olha lá o maneiro! Todo triste! Todo triste! Tirando o mato do dente! Qual que é a fita dele? E aí, pai! Arrumou nada? Nada! Ih! Tá murcho, cara! Tem que dar moral, papo! Eu não só tô meio fora! Eu ainda tô meio fora! Aquela falando! Sai! Isso é estranho! Mas você é fraquinho mesmo, parceiro! Você é muito ruim nas ideias! Você tem dinheiro pra comprar o quê? Só o kit fora de moda! É seu estilo, irmão! É, pai! Você tá usando o que bongo que é isso aqui? O bongo? Bombongo? Que marca que é essa, louca? Não cabe bombongo na vida, não! Você é black, irmão! Você é black! As três listas já foi, parceiro! Sério? Três listas é passado, viado! Pô, vamos apresentar pra ele a parada logo, viado? Vai ser a logo, mano! Pelo amor de Deus! Nós também vocês pagam de pegador! Não vejo vocês pegando ninguém! Quer ver como nós vai? Nós não precisamos nem falar, irmão! Nós não precisamos nem falar! Viado! Sabe o que nós faz? Só bater aqui, ó! Só bater no peixe! A chão brisa é isso! Nós vai fazer só pra você ver! Você vai fazer isso daí, você vai fazer nem cosquinha com a mina, viado! Vai lá! Vamos levar o... Começa pelo morte! Vai lá, amor! Um morte! Um morte! É, mano! Eu sou eu! Oi, tudo bem? Nossa, que lindo! Cheiroso! Anota meu número aí! Anota meu número aí pra nós... Nossa! Me passa o número agora! Coloca aí! Coloca aqui! Vou anotar aqui! Vai ser rapidão! Você vai fazer o que hoje? Vamos sair! Mano, é porque eu tô atrasado! Tenho que fazer um negócio ali, uma resposta! Mas depois na escola aí, entendeu? Ai, tá bom então! Só vamos chamar lá e nós... Tá bom! Chama lá? Tchau, tchau, hein! Parceiro! Você viu, fiato? Ó, um morte, cuzão! Ô, japonês! Vai lá, japonês! Vai lá, japonês! Vai lá, japonês! Ô, parceiro! Tem maldade! Aprenda, irmão! É o peixe! É o peixe, irmão! Nossa! Esse peixe aí, grandão! Meu Deus! Mas aí, gato! Hoje eu não quero nada, não! Amanhã eu tô aqui, der! Nossa, mas... Nossa, apaixonada! Ainda me dá mala pra você, cara! Preciso falar uma coisa pra ela! Olha, olha, olha! Ela não vai nem dar atenção pra mim! Na hora que eu tirar a mão do peixe, ela vai olhar o peixe! E vai ficar encantado, entendeu? Não, você pode tampar o peixe, tá? Ó, ó, ó! Com o peixe, ó! Vou mostrar a pessoa da mala! É isso! Chega, chega! Ó! Nem olha, irmão! Agora só faz isso! Olha a mágica! Nossa, como você tá lindo! Depois eu volto aí! Entendeu, parceiro? É o peixe, irmão! Deixa eu ir, então! Você tem que comprar, irmão! Você tem dinheiro, irmão! Não, pai! Você tem que lançar! Vai arrumar nada, Jão! Não vai arrumar nada! Olha aqui! Vocês estão ganhando de novo? Você não tem pra ganhar na cara de outra? Vai! Tem que comprar Black Blue, rapaz! Ô, maluco! Sai com esses que tiveram! Mano, que peixe que é isso que esses caras estão falando, mano? Eu não tô vendo lagoa nenhuma aqui pra pescar carpa, mano! Mano, que peixe que é esse, mano? Os caras falam de peixe de Black Blue e eu não sei que peixe que é esse, mano! Mano, eu quero aquela sereia, mano! Pra eu pescar ela, mano! Eu viro até cá, pô! Ô, parceiro! Você é louco! A gente tem que ajudar o moleque, parceiro! Ô, parceiro! Você tá sendo pisado toda vez que eu vejo aqui! Você é no aloprado, Jão! Irmão, vamos lá! Vamos mandar um kit pra ele do peixe! Da Black! Vamos lá, rapaz! Tá ligado? E aí, cachorro! E aí, cachorro! E aí, cola aí, mano! Cola! Chega! Não, não, parceiro! Se for pra me zoar, deixa! Não, não! Não vai zoar você não, parceiro! Não vai zoar não, mano! Aí, tem uma notícia, mano! Da hora pra você, viado! Você vai perder o bebê! Parça! Nós vamos fornecer pro seu peixe, cuzão! Sério? Parça! Parça! Vai fornecer pro seu peixe, cuzão! Parça! Vai trocar na hora! Busca lá, Morte! Busca lá, Morte! Busca lá! Vai chegar, mano! Vai o seguinte, só pra você ficar com a novinha aí, cuzão! Só pra você ficar ali, você devolve, tio! É, cuzão! Só pra fazer uns jets pra ficar umas minhas! Ó, fala o valor só dessa blusa aí, japonês! Fala pra ele já do sol, velho! Tá aqui, ó! Tá marcado aqui, ó! Pai, isso é tanto! Se o bagulho é... Vai, é que é qualidade, louco! Qualidade! Tira aí esse bagulho velho aí, mano! Pra tirar? Tira, parceiro! Tira esse aí, boné, também! Quer que eu jogue no lixo? Não, já joga! Irmão! Já joga, parceiro! Nem pensa! Joga aí o bagulho! É efeito estupro, irmão! Ô, pá! Joga esse bagulho no lixo, Morte! Caiu! Vai deixar de enfeite, mano! Dá pra pinturar aí, mano! Deixa eu ver isso aqui também! Nossa! Irmão! Outra pessoa! Outra pessoa! Aí, sentiu o poder, viado? Aí, ó! Vai tirar toda a foto, você é babosa! Vai lá no cara lá, mano! Aí, irmão! Aí, vou mandar uma foto lá pro Thiago lá! Aí, ó! Já era no cara! Agora vai nela, irmão! Agora pode ir! Mas você não precisa nem falar nada, cara! Só chega! Só chega! E aí, leva ela lá pra mata, cuzão! Vai lá! Vai lá! Esse bagulho não vai dar certo não, mano! Não vai dar certo! E aí, bebê? Nossa! Gostei de você! Gostei de você! Nossa! Você tá gato hoje! Meu Deus do céu! Me segura que eu tô passando mal! Segura! Nossa! Vamos lá na minha calça agora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos começar a trocar um palco! Aê, Sonic! Vai levar na outra mão! Aê, Sonic! Aê! Seus amigos? É! Ah! Mas eu gostei de você! Aê, cuzão! Pai! Só sabia se ele usasse Black Blue, ele ia pegar! Eu falei! Escolhi a real! Aê! Essa é a marca da explodida! Só artista usa! Só jogador! Cristiano Ronaldo! É só jogador caro, viado! Sei louco! Você acha que é qualquer um que usa Black Blue, viado? Black Blue é o peixe que faltava... Chega na novinha, mano! Black Blue é o peixe que faltava no seu aquário, tio! Sem maldade! Você já tirou uma foto que eu vou querer pegar essa igual a sua depois lá, gente! Vai pegar? Lógico! Você acha que é uma maluca? Eu quero pegar uma dessa também, mano! Aê! Eu quero tirar uma dúvida! Falaram que o Sonic é pecoce, irmão! Oxe! Entendeu? É rápido! Vamos ver quanto tempo vai ficar com a carnavia lá, cuzão! Será que ele é rápido? Não sei! O vulgo dele é Sonic na atoa! O vulgo dele é Sonic! Vamos ver! Vai virar uma tataruga, viado! Cê é louco! Gostou? Nossa! Mas eu não fui muito rápido, hein! Caralho, viado! Confirma aí! Dois minutos quebrou! Aê, viado! Quebrou o recorde! Tem que ficar só um minuto com as minas, né? Aê! 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 Não, não, não! Não, não, não! Eu vou ver! Não, na moral, na moral! Pegar pra você, parceiro! Não, pode levar, velho! É! Calma, velho! Calma, velho! Calma, velho! Ixi! Eu vou levar também! Oxe! Tá! Porra, cuzão, rapaziada! Tamo junto daquela velha forma! Aê! Mandar um salve pro meu brother, Tiagão! Por estar fornecendo esses kits aí da Black Blue, kit de qualidade! Vai na descrição, segue eles no Instagram! E lembrando que semana que vem tamo colando pra pegar mais kits pra tropa inteira, tá ligado? Meu Instagram está aí, MCKM Autêntico! Tamo chegando em um milhão! Deixa bastante like! Passa o papo lá, Sonic! Aê, rapaziada! Os desencalhando tá saindo no meu canal agora, né? Puts, esse bala! Tem desencalhando no canal do Sonic! Quem gosta de ver Senas? Quem está? Tá aqui na descrição? Tá na descrição! Vai no canal do Sonic! Pode botar que lá tá tudo liberado! Tá louco, irmão! Cuidado, hein, miado! Se for criança, nem corre com o bagulho que tá quente! Pra meu rapaziada, é o meu morte na voz! Que bigode aí, mano! Segue aí! E o cara é monstro! Tá nervoso! E eu! Tamo junto! Já era morte! E aí, seus walk! Broca! Tamo junto aí, Thiagão! Segunda-feira tamo brotando pra pegar os Black Blue! E aí, Xará! Broca! Tamo junto! Se inscreve no canal, Japinho! Tamo de volta aqui! Liga a descrição, hein! Já vim com o beijão da área oficial! Vai lá, dona Gracie! Meu, tá grato, pessoal! Gente, não sai pela aula pra fazer 200 seguidores pra cara aqui! Tchau! Vamos seguir esse peixe aí! Essa sereia, hein, rapaziada! Na moral, hein! Tchau! Tamo junto, irmão! Alô, Thiago! Separa o kit! Segunda-nóis! Tchau! Pra inveja, tchau! 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 Bye-bye! Tchau! Pra inveja, tchau! Tchau!